E aí galera, bom dia, bom dia, são 8h30 da manhã do dia 11 de sete de 2015 Estamos chegando aqui na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, já passei ali a divisa de colinas Agora estamos chegando aqui, vamos parar lá no posto Guerra, tomar um café Cadê meus amigos daqui, a piazada daqui, tem uns meninos aí, gente boa pra caramba Já foram lá me conhecer, no posto Guerra, só que eu não lembro o nome não, viu? Não sei disso, mas é, mas fica um abraço aí, se manifesta aí galera, se manifesta aí que Tô na área aí, parar lá perto do parque do Peão, no posto Guerra, tomar um café, qualificado E depois seguir viagem, tá um dia muito bonito, ó, tá 20 graus Hoje é sábado de manhã, tá gostoso de viajar, tá bem bom, tá bom demais Na verdade eu queria estar em casa, né, com a família, mas não dá fazer o que, tem que estar aqui na estrada Tá ruim, mas tá bom, diz o outro Então, seguir viagem, tamo indo pra Palmas, Tocantins Um final de semana tranquilo, pra rodar as estradas Um pouco de movimento Eu conheço aquele FH que passou ali Não sei se vocês viram, não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz lá, que tinha um caminhão Pacific E um desse ali, ó, olha que lindo aquilo ali, ó, NH, vocês já viram? Show de bola, hein Todo decorado, chique NH brancão, olha, bonito Não sei se, se no vídeo ali deu pra pegar bem Aquele, aquele FH, acho que ele tava junto com aquele Pacific de 900 cavalos Que eu fiz, ó, tava com um peso extra Um extra pesado que eu fiz lá, chegando, é, chegando em prata, né Que é do, do negão lá Esqueci o nome dele Barretos Beleza num lugar bacana, hein Barretos é Barretos, né Só gente boa Cidade bonita, lugar bonito, lugar gostoso Gente da melhor qualidade Bacana pra caramba Olha o Santana, o Dolininho, nossa, eu era doente por esse carro, mas é um carro bom isso aí, né Santana, o Dolininho, era não, é, né Tem orgulho de um carro bom Apesar que hoje a tecnologia engoliu tudo, né Esse tipo de veículo, mas Quando ele saiu, rapaz, era um Era até muster mesmo Carrão Deixa um abraço pros meus amigos ali de Jabuticabau Jabuticabau, Bebedouro Taquarau Sertãozinho Galera que Às vezes não dá de De vir na estrada, né Pra gente se contar, porque tão trabalhando Mas fica o meu salve aí Rodei quatro horas da manhã Rodei quase 400km Tá bonito Eu acho que esse trecho aqui Vindo Quem vem de São Paulo pra sentido Goiânia, Prata Eu acho que ele é mais tranquilo Ele é menos Menos subidas, assim, sabe A Yanguara tem muita subida Ela tem uns tobogãs, mas é Sobe mais do que desce Eu acho que mais Menos movimentos A distância é 15km mais perto No caso que eu vou até Prata, né Então eu tenho que abastecer lá De 15km mais perto E eu acho ele, assim Menos movimento Não tem tanto movimento De caminhão E também É mais leve a estrada Eu sugiro esse trecho O meu amigo Jackson Fair Lá de Aparecida de Goiânia Que fez esse traçado pra mim uma vez Eu gostei dele, sabe Eu queria saber Esses meninos que fazem mapa Pro jogo aí Pro simulador truque Como é que eles fazem o mapa? Aonde que eles se baseiam? Eles pegam pelo satélite? Ou vão pegando pelo Google Mapas? Como que eles criam os mapas de estrada? Fiquei curioso isso aí O nosso amigo ali Aquele que eu Que falei ali Que falou de mim lá no jogo lá BR Mapas, né Eu acho que é Eles constroem as estradas, né Os mapas Como que é feito isso aí, será? Através de onde? De onde que é a fonte Que eles tiram isso pra Pra fazer os mapas Pro joguinho Que ele coloca as árvores Os viadutos As pontes Porque eu achei curioso isso aí, né O cara lá do computador Ele consegue fazer os mapas Da escutovia, da cidade Será que Eu poderia contribuir Com isso também Assim ou não? Não tem como Pelas Pelas imagens que eu passo Na cidade Será que Dá pra alguém fazer mapa disso? Não Não tem nada a ver Acho que não, né Não tem nada a ver, né Mas eu fiquei curioso Como é que eles fazem Aqueles gráficos Da onde que eles tiram As imagens Que fica bem semelhante, né Bacana Perguntar pro meu amigo ali O menino Eu me inscrevi no canal dele lá Ele faz mapa e vende Os mapas, né Pra se a pessoa quer O que é o jogo Aí a pessoa vai comprando O mapa da cidade e tal O mapa da cidade e tal E ele faz os gráficos E fica super chique Bacana, né Aí ele vende O pessoal compra, né Deposita o dinheiro pra ele Na conta E ele vende os mapas Pra as pessoas jogarem no jogo, né Na cidade e tal Cidade e tal Legal E eu falava, né Pra vocês Eu nunca joguei esse jogo Nunca Mas também não tem porquê, né Ó Jogando aqui, né Todo dia Então é Seria irônico, né Eu Passar a semana inteira O mês inteiro dirigindo Chegar em casa E jogar joguinho De simulador truque Sendo que eu faço isso Na realidade, né Mas deve ser legal Com certeza, né Pra quem Gosta de caminhão Deve me dar um prato cheio Agora pra mim É Tem, né Eu jogo isso aí Todo dia Eu tô fazendo O que O que é feito no joguinho Eu faço na vida real, né Claro que aqui não tem É É um pouco diferente Devido a Forba, né Você não tem Não tem como resetar o jogo Voltar de novo Começar a dom Você não tem que ir É sério, né Coisa quente Não pode brincar, não Mas é curioso O jogo deve ter Uns gráficos Bem bacanas Umas coisas Interessantes Quero ver se vou Até Goiânia Hoje Porque eu posso Lá Goiânia Ver se consigo Dar um Vou lá Na parecidão Vou no outro Posto Mais pra frente Aquela parecidão É muito notável Nossa Vou ver se paro Mais pra frente Mas tô com isso Tá alcance aí Um pastel aí Café Mas eu vou parar lá Naquele posto Que é Lá Lá tem Wi-Fi Bom Beleza, galera Fiquem com Deus Estamos pertinho De Franca Guaíra Olímpia Saída, né Franca E Estamos passando Já passando Barretos aí Daqui a pouco Chegar ali no posto Guerra Vou dar um pause Que vai dar entrada Lá no posto Vocês, tá bom E aí, beleza Estamos chegando No posto Guerra Aqui então Vamos tomar um café Ali Daí Fica tudo de bom Bom sábado pra todo mundo Bom final de semana Pra quem vai curtir E aqui é É só serviço mesmo Trabalho Beleza, galera Aqui fica o Parque do Pião, hein Tchau Tchau